No primeiro seminário das cidades, realizado em São Miguel do Guamá, município do Nordeste paraense, nesta sexta-feira, a vice-governadora do Pará, Rana Gassan, estimulou prefeitos, vereadores e deputados presentes a buscarem uma atuação integrada para atender as demandas de todos os paraenses. Os ministros da cidade, Jader Filho, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Goés, também participaram da programação, cujo tema central foi Cidades em Debate, Desafios e Possibilidades. O governo do estado está muito feliz e parabenizo o deputado de Jader Filho por ter trazido um evento dessa magnitude para as cidades do estado do Pará, com a presença de dois ministros, que são muito importantes para o desenvolvimento. Rana Gassan também agradeceu ao ministro Jader Filho pela colaboração com o governo do Pará. E destacou seu empenho para que Belém recebesse a COP30 em 2025, fato já confirmado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então é uma grande honra e um grande prestígio para o estado do Pará estar recebendo dois ministros que ajudam diariamente no desenvolvimento do estado do Pará e das cidades do Pará. Obrigado. 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 Obrigado.